O cara me perguntou o que a Mutum tem que fazer pra ML ser melhor. Eu acho que, na moral mesmo, galera, pegar o contrato que eu tenho com ela e aumentar em umas 30 vezes mensal, tá ligado? Maluco, se fizesse isso, maluco, eu até tatuava Mobile numa parte da minha bunda e Legends na outra, mano. Aí ia ser bom, hein? Cê é louco, olha só de baixo, aí eu fiquei feliz, mano. Aí ia ser bom, eu fico até feliz. Ai, Mutum, vou melhorar isso aí, Mutum. Não, tá bom, não, do jeito que tá, tá bom, mas se quiser melhorar pra uma ponta do jogo ficar perfeito. Caralho, já pensou, mano? Aí seria bom demais, nossa, eu fiquei até alegre, tô alegre até agora. Caralho, foi muito bom imaginar isso. Tá nóis, mano, ai, que felicidade. Ai, eu não quero sair do meu sonho.